Eu não entendo estas vozes, os tridentes que falam, bué, falam e falam e muitas vezes Falam por falar e não sabem o que dizem, shit, mesmo que precisem Eu não vos dou motivos, vocês tão iludidos, cambada de coitadinhos Falam por falar e não sabem o que dizem, shit, mesmo que precisem Eu não vos dou motivos, vocês tão iludidos, cambada de coitadinhos Poucas podres falam de mim, sem consciência no que dizem Eu continuo igual assim, mesmo que me pisem, mesmo que precisem Eu nunca dou motivos, eu nunca dou ouvidos ao que dizem esses indivíduos Eu vivo a minha vida a passar os limites, a ouvir alguns beats Mas vocês tão perdidos e tentam criticar, não conseguem igualar Ou até me superar, não conseguem explicar nem demonstrar o porquê Mas o que se vê é que muito fala sem saber Têm que aprender e descer para caírem na própria consciência A mim falta-me paciência para falar de mim Eu não falo de ti, mas tu és wannabe Eu já nasci assim, como dizia o Easy E I'm a real motherfucking G Eu cresci na rua onde aprendi Que a tua ignorância sem substância Torna-no um vazio Tu cala-te, chill Eu já não ouço um pio Já não te ouço a falar O que se passa, bro Acabei por te calar Tu já estás a entrar na minha realidade E a mim não me calam Wannabis do caralho Vocês apenas falam Apenas por falar Falas no meu nome, bro Eu vou ter de te matar Tu não estás a acompanhar Mas tu tentas e inventas Não assentas nem representas o que eu represento Falas e falas Mas de momento não te ouvi Mano, não estava atento Eu não estava atento Mas vocês falam E falam E falam E falam Falam por falar E não sabem o que dizem Shit Mesmo que precisem Eu não vos dou motivos Vocês tão iludidos Campada de Coitadinhos Falam por falar E não sabem o que dizem Shit Mesmo que precisem Eu não vos dou motivos Vocês tão iludidos Campada de Coitadinhos Campada de Coitadinhos E falas Sem sentido Tu estás Convencido Que me vences Não me importa Que tu tentes Mostra alguns dos teus Movimentos Queres entrar na disputa Entramos nós os dois Mas só sai um filho da puta Não é que eu não curta De entrar no fight Pega lá no mic E cospe umas dicas Não é problema Tu fazeres melhor Já que tu criticas Mas tu agora evitas Já vi que és pussy boy Mexe tanto com o parafuso Que é o boy Eu sei que dói Ouvir algumas realidades Vocês falam tanta shit Que deviam estar calados Mas não vim de ensar E com isto vou terminar Vocês falam Vocês falam Vocês falam Mesmo é Vocês falam Vocês falam Mesmo é Mas vocês falam Vocês falam Mesmo é Mas vocês falam Vocês falam Mesmo é Falam por falar E não sabem o que dizem Shit Mesmo que precisem Eu não vos dou motivos Vocês tão iludidos Campada de Coitadinhos Yeah Falam por falar E não sabem o que dizem Shit Mesmo que precisem Eu não vos dou motivos Vocês tão iludidos Campada de Coitadinhos Yeah Yeah Muito mano Gosto de falar à toa Mas muitas vezes eles falam E falam sem saber do que falam Yeah Chica 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 Amém.